O nosso cânion está de volta, com visitação a partir de 30 de março. Já estávamos com saudade de visitar os cânions de Capitólio. Depois de quase três meses interditado, a Prefeitura de Capitólio divulgou a data de reabertura do local, 30 de março, nesta quarta-feira. Nós temos aqui na nossa região uma diversidade na questão dos peixes. É muito explorada a questão da traíra, nós temos vários pratos aqui vindos da traíra, da tilápia, que dificilmente a gente encontra em outras regiões. Então nós somos aqui privilegiados de ter uma gastronomia diversa, de ter uma gastronomia, lembrando que Minas Gerais é um dos estados onde tem uma gastronomia mais diversa, mais procurada em todo o país. Então assim, você vindo aqui em Capitólio, vindo na região do Lago de Furnas, você vai poder desfrutar dessas delícias mineiras, né? A traíra, a desossada, a tilápia, com catupiry. Então estamos aqui de braços abertos, aguardando a todos vocês. O Jornal da Onda acompanhou o prefeito Cristiano Geraldo da Silva em visita ao local neste final de semana. Devido ao acidente ocorrido em janeiro deste ano, as autoridades do município e do estado determinaram uma série de regras para passeios aos cânions. Bom Roseli, como a gente pode ver aqui, foi instalado um pier logo aqui na entrada dos cânions e foi instalado um primeiro balizamento. Desse primeiro balizamento até o segundo balizamento poderão se adentrar aqui cinco lanchas. E lembrando, né pessoal, desse ponto para frente é obrigatório a utilização do capacete, né? O colete salva vidas. A lancha não pode ter o som mecânico, né? Para que haja mesmo aí a contemplação. E nesse trajeto, né? Do primeiro balizamento até o segundo balizamento, como eu falei, cinco lanchas, né? E uma dessas lanchas, do segundo balizamento até o terceiro balizamento, uma única lancha. Não podendo parar, né? Nesse trecho, não podendo ancorar e proibido também nadar aqui agora dentro dos cânions. Um protocolo de segurança foi estabelecido para marinheiros e turistas. Na semana passada, a prefeitura divulgou o decreto com as novas normas, elaborado a partir de um estudo feito por especialistas. Essa foi uma recomendação, né? Feita pelos geólogos que fizeram o estudo da polícia civil, né? Para o inquérito. Foi uma recomendação dos geólogos que vieram fazer os estudos aqui da área. E também isso foi apresentado. Apresentado ao Ministério Público, apresentado ao Corpo de Bombeiro, Defesa Civil. A necessidade do capacete, como foi explicado pelo geólogo Dr. Fábio Reis, da Universidade Unesp, e foi unanimidade entre todos os geólogos que tiveram aqui, é o risco de se cair um pequeno fragmento. Às vezes, um pequeno fragmento que caia lá de cima, ele pode, às vezes, vir em direção à lancha e ferir alguém. Então, assim, é mais nesse intuito. Porém, a gente tem aqui um trabalho a ser feito, que é o trabalho das contenções. Após ser feitas essas contenções e, conforme o dia a dia, eu esqueci de comentar também, tem um geólogo que a Prefeitura contratou. Esse geólogo vai fazer esse trajeto todos os dias de manhã para fazer a reabertura do local para visitação. Então, conforme o passar dos dias, conforme o passar dos projetos que a gente for realizando aqui dentro, a gente vai reavaliando e pode refazer esse ordenamento para atender essas recomendações. Nós teremos aqui, como vocês podem ver, nós estamos chegando aqui no segundo balizamento. Temos aqui o jet ski da Prefeitura, da fiscalização. Então, ele vai ficar controlando o acesso aqui de apenas uma lancha até o terceiro ponto de balizamento. E tudo isso poderá ocorrer a partir do dia 30. E lembrando, né, Roseli, aqui a gente tem os marinheiros, a gente tem os condutores de 4x4, a gente tem os hotéis, a gente tem os restaurantes e pessoas capacitadas e qualificadas para estar atendendo. Os marinheiros têm os cursos aí da marinha, têm o curso de capacitação, têm o curso para poder tirar a documentação para pilotar as lanchas. Os 4x4 também, eles têm sempre, a gente está sempre correndo atrás de parceria com o Sebrae para trazer cursos, né, muito em breve a gente vai trazer o curso de guia de turismo também para oferecer a esses condutores, né, sem contar aí os restaurantes, que também estão sempre investindo, as pousadas, os hotéis, investindo na qualidade do serviço, né, para que possa receber muito bem você turista, né, que ainda não veio, né, para poder conhecer e vislumbrar isso aqui, né, poder contemplar essas belezas aqui que são únicas, né, dentro do nosso mundo, né, então vem, vem cá conhecer. E você que já veio, volte aqui para poder contemplar, ouvir o barulho da cachoeira, ouvir aqui o barulho dos pássaros, né. Já podemos matar a saudade e visitar o nosso maior cartão postal. Um lugar fascinante, agradável, de águas hora verdes, hora azuis. Um coração que pulsa alegria, emprego, renda para Capitólio e toda a região. Vem cá para conhecer, vem cá para aproveitar. Nós temos aqui dentro do nosso Mar de Minas, né, 34 municípios que são contemplados aqui pela represa. A gente tem uma diversidade muito grande da utilização dessas águas, né, não tão somente para geração de energia, mas também agricultura, agropecuária, a piscicultura. Então, por isso, né, aproveita esse momento aqui para reforçar e cobrar dos nossos governantes superiores, né, o governo federal, o governo do estado, para que a gente mude a outorga do Lago de Furnas para 7,62. É muito importante ter a manutenção dessa cota para que os 34 municípios possam continuar gerando emprego e renda, né, dentro de toda essa região. Então, aproveita, faça esse apelo aí aos nossos governantes para que olhem com mais carinho essa cota 7,62, né. E fica aí o convite para que todos vocês venham aqui conhecer. Tchau, tchau.